O que vai não? Vai o que tão cheio Que medo, que abenço Meu Bora Tô indo lá salvar Calma aí, salvou 4, 2, 3, deixa eu salvar que é mais que 1 pra gente Salvar que é mais que 1 pra gente Deixa eu salvar que é mais que 1 porra Não vou só 1 porra Mais que 1 ué, mais que 1 a mais Ele tá aqui comigo? Tá lá no meio de 1000 Tá lá no meio de 1000 A caixinha lá embaixo já Ó, tem um aqui comigo, 75 123 31 Tá comigo, Cass? Tá aí embaixo, Vitinho Ah, você precisa ser comigo 185, Vitinho Compre o capacete pra mim, Nil Ó, toca Pronto, tá com o ratão, mano Levanta a direita Tô ajudando o cara aqui, mano Vai ter que sair daí Tô indo agora Não, fala que eu tô quebrando gel 150, Vitinho 150, Vitinho Mano, olha aí Tira o saco 112, Vitinho Cabra esse gelo aqui Cabra esse gelo aqui embaixo Tem um... Tem um aqui com suas costas Relaxa, de vocês Tem um aqui comigo, bem embaixo de mim tem um tem um esquerdo tem dois embaixo aqui comigo você quer ir? não sei, vai até a casa olha direita olha direita vou levantar aqui pulou vitor tem um aqui vitor até o vitor boa, encontrou dois boa se você só para no rosto ô tropim mais uma vez ninguém jogou comigo pra que ficar lá você viu meu sangue antes de você começar a falar? não mano deixa eu mostrar pra você aqui pra você não dizer que estou sendo chato não vou mostrar aqui na hora que eu chamei pra você não dizer que estou sendo chato sabe qual foi o erro? o cara que matou o vitor foi o que deixamos salvar não não é deixar salvar não é só jogar junto deixa salvar e junto os quatro o primeiro vitor era pra ter ido pra lá pra loja tô vendo ele indo pra loja ali olha aqui olha aqui aqui você consegue ver porra que boia perdido mano cadê mostra aí digita f aí rapaziada tem precisão claro fernando eu fiquei quebrando gel pra ver se alguém chegar do meu lado porra vou fazer o que eu tava lá na frente já ó vamos lá olha só olha só não eu sabia que tinha direito eu rushei consciente porque eu achei que tava dando 150 nesses caras direto é isso que eu digo eu tô na rua lá ó sim ali eu já sabia ó na hora que você falou vamos não olha onde é que eu já tô olha onde é que eu já tô olha onde é que eu já tô acaso deixa eu abrir minha tela pra você agora na hora que eu lhe chamei ó só meu sangue como ficou olha a hora que eu lhe chamei bem antes disso ó tá vendo aí minha tela eu tava ajudando o vitor tá vendo aí minha tela ó as vezes você é muito apressado de querer rushar nos caras é porque não pode dar espaço mano isso aí é porque deu um espaço tem que ir o time todo não adianta sair sozinho ó olha aqui ó aí depois fica nisso ó aqui ó ó vem comigo aqui a casa olha aqui ó tá embaixo ó tá vendo ó olha o tanto que eu andei ó agora que você tomou capa tá ligado tá na minha tela casa ó aí era que você tem parada aí nessa árvore ó presta atenção aí eu vi vocês dois ó bora comigo as casas que eu vi que você tava tirando com o Pacheco ó aí tu desce comigo aqui não tomava bala de ninguém ó 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 eu tô nesse cara mas eu comecei a quebrar gelo para ver se alguém colado e eu vi que ali na esquerda lá e eu tomei de dar costa ainda mano só as costas a direita que tá vendo ó se todo mundo tivesse descido a gente já tenta me adiantar da ceifa onde é que você fechou mas não toca a gente tá positiva o Pacheco é uma de Alpi e você quer ruxar negativa sem dar visão para o Pacheco agora imagina só agora imagina só se a gente espera mais a gente espera mais ainda para descer a casa como é que a gente ia descer sem tomar esse combadão porque olha a safe que fechou mano não descer a gente ia só que eu tô falando que não era necessário ter ido até a negativa até o momento que a gente tava ali o Vitinho já tava franqueado era só na DC ficar ali incomodando você concorda se tivesse um cara comigo aqui eu não tinha morrido assim se tivesse junto mesmo daí dava certo mas como você foi sozinho não deu a mano eu sei lá mano eu sei lá eu acho que a gente fica muito nisso eu achei aqui achei antes de antes de você puxar o ruxo e ver o que a gente tá fazendo não por isso que eu puxei o ruxo eu vi tu ajudando o Pacheco atrás de longe e outra coisa que não precisava ir para lá jogar mano joga junto com o time não é não mesmo não tinha necessidade de lá não segundo lugar era três pontinha mais se a gente ganhar vamos é ganhamos quantos pontos aí tropinha não cara se é porque realmente não tinha como a gente perder isso aí mano a gente perdeu porque errou muito tá ligado tá ligado é essa essa partida como é que é oi 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 eu preciso de alguém fazendo a trade mano aí são uma toca a gente já tava desfocado que o vitinho já foi lá para esquerda exatamente nem que seja qualquer um vitinho a caça eu só não quero ficar só porque quando acontece negócio desse Tendo um do meu lado ajuda mano oi 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 correndo pronta aqui eu tô mas lei mas é porque como eu disse mano eu tô sentindo que quando eu não quando eu não puxa jogada jogada não acontece mano oi 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 usar menos não dá não tem nada não matamos time bagão matamos tudo é mas conta que a gente fez eu fui seis quilos eu fiz seis que não foi tropinha seis que humano oi sei não galera eu fiz quantas que o neto foi seis ou quatro mano alguém fez quatro não aí você tá assistindo outra live Eduardo porque quando eu erro quando eu faço a merda eu sou o primeiro cara dizer porra mano foi mal eu errei tá ligado não vem meter esse papinho não eu quando eu faço a merda eu sou o primeiro a ficar chorando me hora porra mano não devia ter feito isso não tô mentindo para o Pacheco quando eu faço uma merda assim merda mesmo assim mano de não mano foi mal ou é o que eu disse mano tá ligado o problema que eu morri ali é porque não tinha um cara como ruiz comigo se tivesse eu não teria morrido teria descido mais rápido mas eu não tô dizendo a fulano isso não tá bom e o Vitinho tivesse com a gente ali e eu não tinha necessidade da cover para ele eu estaria do seu lado ligado aí tá todo mundo mano cinco que eu e outra coisa tropinho o time tá melhorando depois que eu comecei a reclamar isso é fato quando não tinha não e pô oi não porque tipo assim quando não tinha reclamação por ver vamos melhorar mas eu não tinha aquela aquela chatice para fazer o que a gente melhorar tá ligado e agora eu acho que vai falar desculpa pode não pode falar não tô eu vou falar tipo da visão do seguidor que eu acho que eles falam isso porque eu perdi até esqueci que eu ia falar vai ter um tirolesa tem um tirolesa já me viu tá tem um tirolesa não ele tá lá ele tá lá não relaxa boa boa já tem moeda para salvar eu também mas é sim ela é sim porque se você tá jogando em time você é obrigado a jogar com o time mano ah então não quer ver a reclamação não assiste competitivo mano é até ranqueada a gente reclama troca quanto mais um campeonato valendo mil reais por semana mil reais eu não sei se para vocês mil reais é pouco dinheiro não troca mas para mim mil reais é dinheiro mano eu quero ver esse mil reais mano a avó a casa já não tem nada na direita embaixo viu acaso para mim mil reais é dinheiro mano é mil reais para todo mundo vi é piloto tropa não existe time sem discussão só sim foi muito perfeito e e não houver nada melhorar mano mas não existe o combate a diferença é que tem sempre um bode expiatório o bode sou eu mano E aí E aí e ou vocês quer que eu faço assim família porra mano e legal ó errou amor porra parabéns mano na próxima a que a gente acerta porque eu fiquei chateado foi porra eu sabia que se eu passasse do lado dessa moto ia morrer mano e ela não é não é não é alô vem só um motor aqui tá vendo porra é culpa de você mano é só as energias mano de vocês reclamando com motalka mano e valeu vocês podem e aí é não chacal chacal rapadura um dois três mano pulou dois pulou dois pulou três três aqui na casa alguém entender para me salvar já eu não tento zerar tá relaxa e deixa deixa pacheco jogando aqui eu achei que deu um que um capa nele já nesse marcado é bom um pacheco até o pacheco ainda padaria deu capa no outro e 57 e todo o outro pacheco tem costa pacheco aí eu tava mano do mundo pronto quando acerta receba até o e alguém é com isso zéu zinho dezinha tá ela tá dormindo eu acho já tropa e aí e aí mano quando acerta ok mano e quando acerta ok mano eu vou mandar mensagem aqui está cadê você eu mandei mensagem para ela quei porra e aí deixa o like não troca eu também pensei que a danzinha me derrubar presta atenção cuidado com o time do elo e joga todo mundo junto eu vou cair em cima não vamos nem lutar para baixo mas não mano pegaram bem gelo todo que eu tô ligado tá o carro nesse droga é eu vou pegar lá mesmo reclamar agora exatamente faraó não ganhamos melhor do mundo e se tivesse perdido a partir daí eu diria pô tropa essa aí pode botar na minha conta mano morri para danzinha ali eu teria dito e já tá te chamando um monte de coisa mandei me dar uma pegada bem gostosa aqui ele cabeça de dinossauro tá eu queria que a gente fosse dessa olhadinha nos drops mano tem um drop lá atrás acabou de cair então esse aqui é a grossa de lá de trás vamos lá no de trás é grossa não que já pegaram grossa aí e eu vou com o moto aqui para pegar você mano eu tenho dois mano é bom alguém vim comigo aqui que se pá a gente bate de cara com o time do magão mano ele não aguenta com você o jota cabeça de rapadura mano cara tem que ser um ser humano muito mano para levar em consideração que o jota fala o cara tem que ser muito louco do juízo mano e agora a w tem gelo aí mano tu zero gelo zero gelo e não achei a baobal pacheco eu tô de mag 7 e g36 eu quero que é baobal é quero baobal é até a boca da mag 7 aí cadê eu tô bem de luxo de novo mano mano só passar na loja você tem moeda eu tenho 1.100 eu preciso só de uma corão mano eu joguei um bifold lá pô tu não pegou não tá eu queria a grossa mas eu não achei a grossa a grossa não dá para pegar um cara já se anima de novo homem só precisa de bala de 12 tá mano que eu tô de mag 7 magão já foi melhor em magão eu comprei um bala de 12 aí rapaziada galerinha vamos jantar galerinha tamo separadinho hein galerinha pegar o negócio aqui caiu tem olha se eu ganhei olha se tem aí mano o que tem aqui ó é um capina aqui ó a pena boa encarar pedra encarar pedra esquerda pedrão pedrão não fui esquerda não 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 deixe alguém meu drop aqui aqui no drop aqui eu vou chamar o meu também não relaxa para isso não chama o seu chama só o meu mesmo então por isso que eu mandei dar uma pegada um rambão peguei rambão alguém tem uma mira sobrando tropinha não comprar um 4x aqui rapaz mas vai se comprar um e não vou comprar vou comprar logo aqui é o lojinha roxa lima vou não eu não vai não é só bala para quebrar a gelo já era só tem cara só tem grossa aqui eu voltei cara aí jogou cara aí bô outra rambão aqui peguei carapina quer pegar essa outra rambão não e bora bora vittinho que essa é nossa mano tô com 100 mil ainda bicho fazer pelo menos 10 que o aqui em 10 que o zinha para para a gente pontuar bem mano e o coquinho todo mundo compra coquinho alguém tem dinheiro para comprar coquinho não vou comprar tem dinheiro quem conteira aqui é eu vou pegar o toque comprei comprei alguém tá com coquinho já bala de dança aqui eu não tenho não tem alguém tá com coquinho acaso tu tá então vou comprar três coquinhos também tô de coquinhos eu comprei o toque comprei aqui também bora mano quanto gelo tô com sete a granada de gelo na casa branca aí ó bora 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 tô eu tô rostozan tudo lá bate lá vire a cara pra gente 321 que eu não tô muito na cara mas arrumou muito na cara bora 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 O que é isso? Eu não tenho um de mim! Eu não tenho um de mim! Eu tenho um! Não dá, não dá, tá aqui comigo Tem um capinha nesse aqui Ele vai longe, eu sou o Papaxe Feitou a caça? também também não tá mesmo não tá mesmo não cara aqui ó a pega trocação gostosa mamãe esse outro O cara lá na escola passando lá... Tem carro não, acho que ele tá vindo aqui... Tô com cinco chelinhos só... 10... Entendido... Visão, tem tenda, tá? Tem tenda, relaxa... Deixa o Pacheco vir pra cá e a gente organiza, mano... Dá pra não jogar full direito... Tá... Vamos esperar o Pacheco, né, Roxo? É, vamos parar, vamos parar... A gente joga aqui, ó, por enquanto... Pacheco, eu tô com dinheiro aqui pra você, tá? Dinheiro não... Ó, tem cara aqui embaixo, cara... Cara aqui embaixo, cara aqui embaixo... Cara aqui embaixo, ó, a casa falando... Sem kit, sem gelo, tá? Ai, joga o gelo pra ele aí, por favor... Tá lá, lá, tá lá, tá lá ainda... Aqui... Monta a bala nele, eu dei... Alguém dropa gelo pra mim? Joga, joga nele pra ele, a casa... Parito... Vem avançando no gel, vem avançando no gel... Ah, buguei, buguei... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Porque não dá pra parar a mira sem gelo, tá, mano? Tá... Aqui não é seco, a casa... Tem na arca, a casa... Tá, boa, boa... Pera aí, quantos gelos temos? Calma, calma, a casa... Um, eu tô com um... Quatro... Vamos jogar no gelo do a casa, então... Tem cara na guareta, aí eu vou quebrar... Tá na pedra... Não tem, Chico... Obrigado... Derrubou a guareta... Tem que na pedra aí, ó... Tem que na pedra aí, ó... Tem que ter guareta... Aqui, ó... Vem, vem... Não, relaxe... Tem lugar, pelo ar, vem, vem... Boa... Só eu... Tem 82 aqui na guarita... Pega o bagulhinho dele, Montoca... Valeu... Sem gelo, Montoca... Tá, vem, vem no meio do gelo, vem no meio do gelo... Fazer granada Tem drop na direita aqui Gabriel reis seguiu a página 150 nos dois Sembrando gelo Ai, pera Relaxa Sem gelo família, foi pra caça Tem um na granada, na guareta Oi, tudo? Valeu Sem gelo Tem, 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 tem Tem, 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 tem Diminui, diminui Tem, 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 tem Tem, tem aqui, tá dentro, tem Tem, 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 tem Fuscila, fuscila, fuscila 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 Eba É isso, mano 369 10 que o Yumbuia Tá bom 22 pontos Tomei aqui Motoka Oi 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 Pois é, mano Ô Motoka Tu tá transmitindo tua tela aí ainda, motoboy Tu tá transmitindo tua tela ainda Tô Bora, bora, bora Deixa o likezão, compartilha a livezinha, bora aqui, bora Quem gostou, digita eu aí no chat, tropa Ô Vitor Oi Eu não queria matar o cara em pé pra papar aqui no chão, pô Bora, bora, bora É nosso, eu disse a vocês É o time se soltar, mano, que não tem condição, minha tropa O time se soltando, a gente desbaratina de vez Vai embora Ailton, tamo junto, valeu de vão, bora, minha tropa E os caras dentro da guarida Oi Falaram aqui no chat que o Jota show que tô do treino, mano Será, mano? É isso, mano É esse time que eu falo pra vocês, mano Por isso que eu sou chato, que Bora, galera Galera, 80 likes, a gente bata metinha, hein Todo mundo que tá na live, família Apertando nas estrelinhas Se aparecer resgatar de graça, não custa nada Likezão, coraçãozão, ajuda nóis Bora Olha o bruxo na área, é nóis, bruxito Tchau Tropa, tamo indo bem, mano Vamos continuar nessa pegada que hoje a gente bagaça, mano Fazer muito ponto Tô com uma queda Pô, ele perdeu o verificado Faz tempo, não? Babau o bagulho é Ruxo sem louco Sem freio Babau é muito roubado, cara Meu amigo, trocação insana ali na casa, hein? Foi da hora, né, mano? Tô encostando, hein, tropa Tô me encostando Mais um boiazinho desse aqui Mais fácil magão Bora Se a gente tivesse Três pontos a mais Seria cinco pontos do magão O que que eu vi no chat, família? Zica agora Tenta insano Gera sua vantagem sobre eles Mano, na verdade o Jota quer ser eu, mano O Jota limitou todas as minhas estratégias nesse X3, mano Todas Tenta insano Ei, boy Deu uma bala na cara do amigo ali O outro Mano, chegou pulando Igual uma gazela Já pulou levando, menino Mano, na cerca ali, Pacheco Ainda fala pra ela A única vantagem que tem sobre nós é essa Agora acabou Que onda é essa, boy Que onda é essa Ok Tá pra chorar logo, mano Ah, mano Vai fazer a padronzinha Tô colocando aqui na casa Que onda é um Guarda granada só pra eles É, menino Eu vou dizer Hum, esse squad Esse squad é o duelo Eu vou guardar minhas granadas só pra ele Mano, e é porque tiraram o personagem de granada Tiraram o Luqueta Tiraram o Minha Corde Mano, os caras querem me tirar do X3 Não é possível não, mano Eu sou o melhor desse X3, tropinha Sinto muito aí Pode pagar de desumido Pode parecer desumildade Mas não tem condição, mano Tiraram a Minha Corde Tiraram a Minha Extrema Tiraram o personagem da granada Tiraram o Luqueta Copiaram todas as habilidades que eu jogo Assistiam a minha live pra ver como era a nossa cal Eita Peguei um passarinho E agora vão usar o personagem que eu uso, mano Porra Eles vão usar a Stephanie Vão, vão Esse cara quer ser eu, mano Ah, já achei Barret, tá? Porra, que onda é? Já, já vão tirar o motoca, mano Tá proibido, tá? Quem jogar com roupa de motoqueiro Vai sair do X-Trainer Peguei uma kill já Boa Já, já Vai dar boa Vai ser bonito Se ficar reclamando muito Mano, se reclamação desse ban Esse X-Trainer, meu amigo Vou dizer pra você, viu? Tem uns esquadra aí Que nunca mais Não joga desde a primeira semana Tem reclamação desse ban Minha tropa Bora, bora Everybody Alguém tem moeda, mano? Sério, mano Mas comprei tudo meu já Só não tenho arma de rua Estou com espadoso De bolada aqui Eu tô de bolada aqui Eu tô de bolbão Eu tô de bolbão Eu tô de bolbão Mas pra você é boa Dá dois peitão Já, já Completa na gasolina também Não, eu tenho que ficar clicando, né? Oxe E o dedo é poder Não, daqui a pouco Vamos tirar a granada, mano Daqui a pouco Vamos tirar a granada Não pode jogar a granada, né? Tem 100 moedas, hein? Opa, você vem sair Você vem sair pro O Akashi jogar, mano O Akashi tá deitando Os caras que tem O Akashi Opa Guarda moeda pra salvar o Akashi, mano Tô com duas já Não tenho, não tenho mais, né? Tá zerado Bora, bora Bora, vamos Me bicando lá pro Akashi Já leio aí Ó, 1500 moedas ali na esquerda Ô, pega lá, pega lá Já vou me bicando lá pro lado do Akashi Depende Matou o magão? Boa Eu deitei o Ceará Só que fui finalizar Apareci os outros três Fui fraco, mano Mas é o time dele só Que tá aí Ou tem mais? É, é o time dele só Se eu tivesse de ganchinho Eu tinha matado Tô colando já Vamos pegar esse carrinho aqui Esse carro vai três Ou só vai dois? Dois Vai dar sem vitor São roxo aí, mano Fazer Então, estão os quatro vivos aí, né, mano? Outro time agora nem vem Não, vamos dar pé então Vamos dar pé aos três Relaxa Tenta só ficar vivo, Akashi Não, tenta ficar vivo, mano Tem outro Vamos salvar aqui Vamos salvar um amigo aqui Peraí, tem moeda aqui Não, o amigo tem Tem a moeda aí Tem 500 Trova, já bolei o chás Calma aí, mano Tá por aqui não Pode ir pra cá, viu, Akashi Pegou quantas aqui, Akashi Não consegui finalizar Mas outro time chegou lá, né? É, é E o time do Magal É, não E o time do Ela Coisa boa Voltei rapidinho aqui Que a gente já volta pra lá, já Ó, empunhadora 3 aí, tropa Boca gente tem que fugir Já pega essa empunhadora 3 Pra botar no A1, aí Akashi Você quer cair lá, Akashi? Tá com dinheiro pra salvar ele de novo? Não, tem um 100 Eu tô 200 Tem um 100 Quer cair lá, Akashi? Então Cadê, Vitinho? E daí, aí, tem E daí, me deu dinheiro Me deu dinheiro Não, peguei empunhadora não Cadê, tu, Vitinho? Tô subindo aí Ai, dropei umas coisinhas Vê se vocês querem Tá bom Ok, se der ruim A gente salva a casa de novo Vamos lá Pra cemitério dos elefantes A casa tá lá Bora Boa dica da esterzinha Pode seguir aí, maninho Ela teve um bom professor Tá, vamos juntando uma casa Que a gente vai lá Para a Azul, meu irmão Tamo chegando Na hora do Fonho daqui Ah, um carrinho Magão morreu Achei não é verdade obrigado compartilhamento e aí não ainda bicho aonde está aham pode ser aí não tem outro quanto não 4 a morrer e a casa tá de boa eu tô subindo então já que se coroa subir eu achei que já tá colando você 60 metros você mais um em cima tem um aqui vindo na esquerda eu tenho um eu não vou comprar ele eu não vai não finaliza não vai lá ele tá na escada é para sacar valeu em cima da loja e o bote aqui ó a boca é tudo nosso nada deles nós pegamos os pilantra da pilantragem a gente tem condição não quero uma blau boi pegamos pilantra na pilantragem é para se lascar e achar e achar bom meu meu peço não pegar os amigos da gente tava na pilantragem nós chegamos na pilantragem também mano e aí para que a pilantra a pilantra por cima de pilantra valeu isadora valeu jones valeu lamar que o deus tem ótimo estadinha ótimo mesmo principalmente com caminho eu já pulei meu amigo nós cheguei de gancho bolado ele ficando para mim meu amigo morri eu disse você morreu você viu que eu fiz meu top cheguei na voadora eu fiquei só parado olhando para a cara dele mesmo desrespeito total parado mano na frente valeu carlos valeu silva já tava trocando time duelo e em fazer pelo menos mais umas 10 que aí então mano faz mais umas 10 que aí tá mec e fazer 22 pontos eu também tô com peguei a nossa de mão o bau 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 valeu é berenci valeu carlos e eu tenho eita motogira velhão 16 gelos é nóis né mano 16 gelos caraca tô com nós e aí tá ligado a poucas ideias tá dá problema aqui viu a checo e compra esse pouquinho para mim se puder ó tá bom valeu Diogo valeu Ronaldo valeu é maravilhoso e sem gancho cuidado tem granada vocês e alguém no chão que eu tô na na reta de vocês em cima que tá é em baixo só mano aqui mano vamos pegar isso aqui em baixo só e eu subi ó que merda eu subi para comprar uma casa não vamos vamos sair mano então eu tenho que sair dessa porra aqui e aí Pega o gancho aqui pra descer Tem cara aqui na casa esperando lá já Melhor puxa que ele Qual a casa? Na minha frente aqui A verde aqui? É isso, ele ta em cima Tu só viu mano? Eu vou parar ali Tem 339 nele Vai 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 To cover, to cover, cai em cover 160 Pode ir vai vai Tem cura que a gente vai Tá de gancho 160 nele Quando tu der de novo Quando tu der de novo eu pulo Não, mas ele não vai botar mais a cara Tá, vamos rolar Puxa pela tua direita Isso, isso, direita tu vai Isso, isso Matei Tem uma nessa cara pela própria Cara de gancho Eu zerado, achei que pegou meu gancho Lá, lá, lá Lá, trapo Na casa lá e trás lá Ah Tem que ir pra mim ou a cara? Deitei, deitei Rude, deitei Deitei Vem comigo um Sem ganchinho Pera, pera, vou fazer granada Beleza, para Pera não, deixa que eu faço Tem 51 Tem que enfiar essa granada de gelo não Mas só a riva em Tem gente na casa da esquerda, tá? Sim Tem gente na casa da esquerda, tá? Tem gente na casa da esquerda, tá? Sim Tem gente na casa da esquerda, tá? Eu tenho Boa 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 Que onda é Doido Cheguei na hora certa Que onda é 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 Não, pinadeiro O que? Entra nessa casa aqui Troca Agora pinadeiro É o pau quebrando mesmo Doido É Eu tô vendo que Eles estão demorando Eu tô dando um couve lá Pelo atacar Quer saber, irmão? Vou embora vou lá tentar ajudar ele mano eu salvo eu tenho outro eu matei eu matei mano tô tô largado demais tô com 40 FPS mano aqui marcado na esquerda marcado na esquerda aqui nessa casa finalizando finalizei direito aqui um tiro é eu tentei final é que é que é que é que é que é uma vista ai morri porque não é mano eu tô muito largado mano vamo embora eu pego pegar ele pegar ele pega na espada aí eu peguei eu peguei joga a fumaça nele aí também desde 10 15 18 que ei tem uma recuperada bonita hoje e concorda vai deixar o like vai mandar pegar a gg no chat aí mandei uma recuperada legal mano e aí eu fiz o que oi amor não corte 4 a praia uma praia uma só precisa relogar mano eu tô já escrazi nada aqui eu vou uma deixa eu só relogar isso aqui olha o meu gelo mano e aí 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 eu só vi os caras no controle total cachorro latindo não via ninguém matando ninguém tá porra agora agora lascou meu irmão e não tem condição não tem que ver pela minha tela mano eu lá tentando dar a comida para você dar outra casa e pau comendo falei que porra um pouquinho não interessa boia com 18 que o Douglas esquece que é uma notícia boa sim passamos o elo e o magão primeiro é o beirão dormindo líderes segue o vídeo porque o líder já disparou rapaziada e x3 nessa semana ninguém ganha não o rapaz foi eu sei mano depois da live da gente mano e não bom 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 que eu vou jogar sem óculos galera deixa o like não hein vamos jogar umas 4x4 a gente finaliza por hoje em tropa É não, Douglinhos? Muda os personagens aí, rapazão. Muda os personagens aí. Mano, eu vou... Ah. Essa conta aqui não tem uma. Bora, chama eu aí. Ele ainda não deu... Pera, salada não, deixa eu ver aqui. Ai. E quem é que vai criar essa linha? Nós. Pó, pó, pó. Já tá criado aqui, já. Já tá... Olá? Pode chamar, pode chamar. Bora, bora que tá aí. Botamos o personagem padrão, hein? Padrão? Não, não, é, bota valendo. Chegou a hora. Ah, é 6, é 6, é? É, 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 é. Meu amigo. É sem carapina, mano. Tirar a carapina aqui, atirar dele, coisa nada. Vem, vem, será? Mano, o time do Elo, os caras tão chorando hoje. Que hoje eles apanharam, viu, da gente? Hoje, meu amigo. Hoje eles apanharam. Tora de slice and dice. E tá aí, galera, bora? Bora. Caraca, o Motoka saiu da lanterna e foi pro primeiro, mano. Esse aí tu, homem, com a tubulha no final aí, meu irmão. Mas depois de uma brigada grande, viu isso, Magão? Oxi, o bagulho ficou doido lá, Motoka. Oi, pô. Tá ligado? Tu morria direto sozinho reclamando? Todo mês tava do mesmo jeito, pôrra. Já desbarata, eu digo, mano, não vou ficar morrendo igual um palhaço, não, bicho. Ou grudão, ou grudou o time todo junto aqui. Eu não vou jogar mais essa pôrra, não, bicho. Vocês vão ficar matando... Ah, vem, Motoka. 4, 5, 4, 1, 80, 5, 5. 4, 5, 4, 1, 80, 5, 5. E até 11, velho. Agora tem que entrar rápido e chamar os caras aí, mano. Aí o... Muda a senha, Magão. Muda a senha, ele chama. Eu chamo e muda a senha. Pô, um time que todo mundo lá é bom de bala. Tipo assim, tá ligado aquela hora que a gente rushou na escola? Ali em vocês? Derrubaram o Bel, aí os 3 parou o mira. Aí eu digo, ah, não. Aí não dá, não. Aí eu fiquei, aí eu comecei logo a pegar. Comecei logo a xingar todo mundo logo essa pôrra. Poxa, de repente deu 4 boias depois. Mas o Bel caiu. Ah, caiu mesmo do lado da escola. Foi, mano. A gente direto, pô, nas primeiras partidas derrubava 1, 2, aí eu rushava sozinho e 3 caras parando o mira, eu ficava puto mesmo. Nossa, é 3 suportes no time, hein? É, aí agora deu uma melhorada. Chega o time ter outro ano, mano. Calma aí, eu vou pegar uma água ali, mano. Chama aí, Matocca, já? Já chamei eles. Eu não tô aceitando. Deixa eu avisar eles aqui. Galera, vai ser um 4v4 valendo tudo, hein, mano? Fala, Silvio, maravilhoso. Fala, Dayane. Fala, Cláudio. Galera, deixa o like. É, valendo tudo. Blau, blau. Só não vale carapinda, mano. Aí vale Blau, blau. CR7. Vale tudo. Personagem também? Aham. Então, vou mudar meus personagens, acho. Acho que eu vou jogar do CR7, família. Faz tempo que eu não jogo do CR7, mano. O dia lock, mano. Tá louco. Botar a lock, raiado. Ah, não tem CR7 nessa, não. O que que não vale é o motoboy? Chama aí de novo. Vale o Ana Paula também. Não vale carapina. Mas os personagens valem tudo. Carapina, o resto vale? Vale. E a W não, né? Não, a W não. Deixa eu perguntar se vale planta. Vale planta? Aí não vai valer não. Ei, vale moita ou não? O que dele... Hã? Moita vale ou não? Sem moita, sem moita. Sem moita sem Skyler, né? É, sem moita sem Skyler. E extrema vale? É, extrema também. Vamos caminhar, caminhar, caminhar. E o teu personagem lá de segurar o dano? Tá. Vou dar gol, viu? Pera, pera. CR7 não, né? Ah, CR7 é de boa, não? Ah, CR7 é de boa. Pô, beleza. Pode dar gol. Então eu vou colocar CR7 de boa. Pode dar gol. Posso? Pode. Bora. Bora, rapaziada. Chiro, Chiro é legal, mano? Você é São Paulino? Não, eu sou flamenguista. Não, pois é, mano. Os quadros jogando junto assim, você violiza, pronto. Naquele 4v4. Eu pensei que a gente ia morrer, mano. E eu ia ficar de boa. Subiu é ouvir uma casa esbolada ali, meu irmão. Não. Trocamos meia hora de caceta ali. Ninguém matou ninguém, eu ia falar o quê? Eu falei, eu ia falar nada, mano. Meia hora de pau torando ali dentro da casa. Eu vi que tá errando a de mag 7, eu errando a de baobau, a caça de... Eu acho que o único que eu acho que você reclamaria por eu estar longe. Não, o que eu sou suporta, eu reclamaria se eu tivesse um chado e os três ficado com você. Mas como tá todo mundo comigo, o que acontece? Na casa aí, ó. Na casa aí, já. Na casa já deixou um, bora. Ô, eu enri lá no um. Vai daí, magão. Vai na casa. Que ainda? Calma, 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 eu tô curando. Vou ter um magão aí, se der. Ah, foi esquerdo, pro celeiro. Na hora que você falou, foi mal. As costas, uma toca. Hum, ele erra o acerto na cara dele no segundo tiro. Eu tô de cabra, mas eu prefiro mofo. Se você segurasse isso aí, você tinha dado capa. Não, não, eu fui passar no buraquinho ali. Que onda é essa, dois? Que isso vai safar a pegar. Vai, 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 vai. Preciso de equipamento, mano. Peraí, ponte. Esperando é hora, um... Só blau blau, é, mano? Era pra eu ter colocado CR7, pra eu jogar CR7, pra ver se é legal, mano. Se eu deitar o palco pra trás, eu não vou ver. Pode, mano. Passou três pra esquerda, hein? Jogou três esquerda. Passou ela aqui. Um tirou marcado da esquerda. Tem dois, tem dois no automóvel. E tem um? E tem outro? Ei. Tandarão. O Akasso tá calado? É que a esposa dele dorme, tropinha. Essa hora ele fica mais calado mesmo. Valeu, Matheusinho. Valeu, netinho. Trinta likes pra bater a metinha da live, hein, rapaziada. Trinta likes. Tão deixando a gente sonhar, mano. Tô, 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 mano. Três comidas, tá aí, velho. aqui em cima do azul ainda e aí tem um aqui segura um pouquinho segura um pouquinho eu tenho outro 2 na esquerda Vitinho eu to rilando tá o rotor caraca na esquerda Vitinho cuidado Vitinho o outro tá um solo mas vai vamos ai Vitinho tu tem kit ai Vitinho Vem, vem aqui Pega o plano aí Deixa eu furar, deixa eu furar Boa noite pra morena Morena Tá na esquerda aqui Vai pegar nosso lugar aqui Bora Eu tô dando só na cara Não tô não, tropinha Blá, blá, o dom tá comendo em família Tá desenrolado, tá desenvestado Olha como fala vovó Valeu Natan Pinheiro, valeu Turista Valeu Renan, valeu Nailton, valeu Marcos Que bom mano Tira pra casa Recurou pra casa já Seve Três lá no fundão no caso No gelo Decapa no três não Deve ficar na casa Tô rushando aqui Tá, tá chegando Cerca, tá cerca eles Decapa no gelo da esquerda Tô sem gelo agora Tem aqui na cerca Eu angulei ele Calma aí Tá na cerca aí Tá Nossa que satis Calma aí, calma aí Tá zerando aqui, Camila Tá zerando aqui, Camila Tá zerando aqui, Camila Vou marcar do lado com a mão capa Marcar daqui com a mão capa Tem uma vista Tá Tá aqui comigo No meu corpo, Camila Só tem mais um Quero ver o gelo lá de trás Quero ver o gelo lá de trás Quero ver o gelo A 4K Tá Tá precisando nem jogar, mano Não é aquele Eu sou o melhor Robista Quem é? O Magão? É Não, eu sinto, mano Mano, eu queria que você me titular, pô Foda Ele tá no parque, pô Leve o mesmo Ele tá no parque O que foi ali? Ele tá tão... Com licença Que eu quero passar pelo buraco Não dá, mano Ele só vem de lá um tiro nesse marcado aí para chegar até aí que é isso aqui a que é isso tropinha vamos vamos embora bater o ritmo é para bruninho meu gostoso eu vou boa noite e essa linha 4v4 com uma gão eu fui eu fui atirar tá que jeito foi dois aqui aqui ó e aí 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 é legal da trocação no meio aí eu vou falar para tu babau acho que eu achando melhor galera vocês preferem baobau mag 7 mano fala jurandir maravilhoso Fala Pedrinho Fala Lucas Salam a tia Salamato é o galera nove pessoas que não seguem a página clica no botão de seguir faz a boa E aí mano qual personagem eu tô usando que agora eu não sei porque o meu personagem não tá aqui não mano o meu e minha staff e porque minha staff não tá aqui mano a cara que eu botei os personagens errado mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí e lá cadê o personagem ativo tropa não tem capinho mano você mano cadê minha habilidade mano que pimba é essa aí eu tô aqui ó tá dizendo que eu tô sem habilidade mano porra essa dois aí é essa maninha aí tá de brincadeira valeu nato mano se eu tivesse com a minha bonequinha aí tropinha teria matado esses dois caras na casa eu acho que bora para chegar a e valeu nada pega ele embora se mora mojão e agora eu fiquei desbaratinado mano. Será que eu tirei meu personagem, mano? Estou jogando sem nada no eslote. Tem uma estada. Se estiver na esquerda, eu jogo a esquerda, viu? Era o Magnum. Não, estava longe já, estava longe. Já pula, já pula. Valeu! Pulou, pulou, pulou. E aí, a tiradeira é uma bosta. O cara dá três capas. O cara dá três capas. Que onda é essa, doido? Bora, bora, pachecão, bora, bora. Essa é tua, pachecão. Vai tirar o dedo nessa, mano. Fala aí, rã, maravilhoso. Como é que foi hoje lá o treino, mano? Dureza, boy. Nossa, está um tiro aqui, mano. Ah, tem um tiro aqui, mano. Ah, tem no vermelho trancado aqui, mano. Trancou no vermelho. Atrás de vocês, tá? Chegando agora aí de dentro Um no vermelho lá, saindo agora Um no vermelho aí e um na esquerda Boa Mais um O que é o peito dele, cara? Bom, bom, bom A massa deu bom hoje, eu vi, mano Quase 100 pontos, se continuar assim Vai brigar pelo top, viu? Tinha que estar dessa arma muito roubada Tu acha, mano? Porém é que eu tô sem habilidade, troca Tô sem habilidade de personagem, bicho Ah, derrubei um ainda É, valeu, tropinha Ah, não, são oito Seguiu a página Dá pra virar, então Bora Valeu, Leão Galera, 20 likes A gente bate milzinho, mano Ajuda nós Mil likezinhos, bora Beleza, boy Onde ele aí tá aqui? Onde ele aí tá aqui? Morrendo Morrendo Morrendo, tá chato Nossa, mano Puxa 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 valeu valeu piloto eu ainda vou jantar tropa tô com fome é verdade um bom 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 não não e o salário e eu tô pelado a mora tomutada eu falo na tempo se ferrado ó Eu estou descegando Não é para... Eu estou descegando Eu estou descegando Cuidado ele em bota dois Não tem caixa deitou um, bora, vou estar aqui, tomou um no pé, ai calma, vai lá, vai lá, calma, tá não, tá não, tá rodeando, agora puxou, calma, só não afabar, deixa que ele joga, ele tem que correr atrás, isso, ele que joga, falando mutado, puta merda, eu trocando, mó ideia com vocês, trocando eu mutado, né, tem mais diferença, né, quando a gente joga juntinho, os caras não trocam não, mano, valeu Gabi Raimundo, maravilhosa, muito obrigado pelo seu like, ação pra direita, hein, um no skip, um tiro na cara dele, oxi, que onda é essa, não, eu pensei que a gente tava ganhando, que onda é essa, eu igual o deitou um de capa aqui no outro, eu olhei que todo mundo morre, que onda é essa, era pra tu bater o gelinho pra direita, pô, igual eu fiz, pô, eu fui abrir pra dar capa, eu dei dois capas, não, porque eu fui abrir pra dar capa, tá ligado, tá ligado? Então, mas valeu, tropinha, jogamos muito hoje, hein, até amanhã, tropinha, valeu, falou, 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 galera, então é isso, mano, todo mundo que tá na livezinha aí, família, deixa o likezão, você viu aí, empresário, olhei pro lado, meninos, cranzinada, é hoje, maravilhoso, beleza, tropinha, então é isso, fiquem com Deus, tropinha, muito obrigado por hoje, amanhã o Motoquinha tá de volta, obrigado mesmo, tropinha, vocês são 10, mano, vocês são 10 não, vocês são 1 milhão, mano, vocês são desbaratinados, meu amigo, vocês são as lendas, beleza? Fiquem com o papai do céu, amanhã a gente tá de volta, tamo junto, minha tropinha, fui! Fui!